Bom, você talvez nunca tenha precisado ficar numa fila do SUS, mas com certeza sabe da situação calamitosa que é a saúde pública no Brasil, né? Bom, como diz aquele ditado, em todo problema existe uma oportunidade e foi aí que o Guia Azevedo, junto com o sócio Tomás Rouge, decidiram atuar. Há cinco anos eles criaram a Doutor Consulta, ou há cinco anos eles operam a Doutor Consulta, que é uma empresa que esse ano foi apontado no Latam Founders Award como a startup mais impactante do mercado brasileiro. Obrigado por nos receber aqui, Gui. Obrigado você, Igor. Bom, a gente está falando aqui dessa situação. Como vocês conseguiram criar uma rede de clínicas? Já são 14 hoje no Brasil, 6 em abertura, em processo de abertura. E a gente fala aí dessa situação do SUS, que é um problema. Vocês conseguiram trazer profissionais gabaritados, profissionais de hospitais como Sírio e Einstein, que são referência na saúde pública, mas focando na população de baixa renda, cobrando preços baixos pelas consultas. Essa conta fecha? Como que vocês conseguem? Trabalhando bastante. A gente começou de uma forma muito obstinada e desapegada do status quo da saúde. Acho que a gente foi numa linha, até de uma forma, uma abordagem como se faz hoje em tecnologia. A gente construiu, vamos construir um produto mínimo viável. O que tem que ser o produto para que as pessoas que não acessam o sistema de saúde tenham uma saúde de altíssima qualidade, rápida e num baixo custo? O que precisa para isso ser feito? E a gente se propôs o Tomás inicialmente, eu um ano e meio depois me juntei a ele e a proposta era como solucionar, como responder essa pergunta. E a gente foi para a maior comunidade carente de São Paulo, que é Heliópolis, e a gente se propôs a montar do zero uma operação de saúde que atendesse esses pré-requisitos. Absolutamente desconecta do sistema de saúde como ele é hoje. Mas não é filantropia, né? É um negócio. Não é filantropia. É um negócio de impacto com margens um pouco mais comedidas do que talvez o restante da indústria, mas que sim, na escala, é muito rentável. O suficiente para fazer o negócio prosperar e atingir o objetivo dele, que é mudar a cara da saúde básica do Brasil. Mas quem conhece o SUS, imagina que deve ser algo quase impossível de fazer, né? Como vocês conseguem fazer isso e principalmente convencer investidores de que isso é um negócio rentável, que eles devem investir nisso aqui? Vocês têm investimentos grandes. Tem do Caza Ventures, né? Do Cazec, sim. E tem do Príncipe de Liechtenstein. O LGT Impact Ventures, que é um dos maiores fundos de impacto do mundo. Como convencer esses caras a investir em vocês? Olha, como você disse, onde tem grandes problemas, você tem grandes oportunidades. Eu acho que talvez o fato de a gente não ter vindo da área da saúde ajuda a olhar a oportunidade de uma forma diferente. Então, acho que a gente sempre teve uma cabeça de aplicar muita tecnologia ao problema da saúde. Então, o nosso mecanismo de entrega de saúde são centros médicos com mais de 40 especialidades médicas, exames laboratoriais, exames de imagem e cirurgias de baixíssima complexidade nos centros médicos. A gente resolve mais de 90% das queixas, dos problemas dos pacientes que vêm naquele centro médico ou em alguma outra unidade da rede. Acho que a nossa abordagem sempre foi como resolver o problema do paciente e como usar a tecnologia de uma forma nova. E olhando muito o que está sendo feito nas fronteiras de tecnologia de saúde fora do Brasil, como é que a gente alavanca o negócio de saúde com tecnologia. E é isso que a gente, foi com essa cabeça que a gente começou desde o início. Então, o doutor consulta nunca teve papel de prontuário, desde Heliópolis. Numa operação na favela de Heliópolis, a gente já tinha um prontuário eletrônico. O fluxo do paciente, a experiência do paciente, ela é inteira pensada de uma forma engenheira. A gente realmente procurou entender todos os fragmentos de tempo, micro fragmentos de tempo e qual é a percepção, a experiência do paciente naquele micro fragmento. Como é que a tecnologia podia acelerar e aumentar a qualidade desse processo inteiro. Foram quase dois anos e meio, Igor, de engenharia para definir uma unidade de atendimento ideal dentro de um novo processo com uma tecnologia proprietária. Então, esse sistema de prontuário que eu te falei, na verdade, ele é muito maior do que um sistema de prontuário. Ele é todo o sistema do processo de atendimento, que pode começar num agendamento na internet e terminar com o paciente checando os dados médicos dele na internet após o atendimento. Tudo isso é uma única plataforma que foi desenvolvida aqui dentro para o nosso processo, para a nossa característica, para os nossos médicos, para a experiência perfeita do médico e do paciente. E com isso, vocês conseguem otimizar tanto o atendimento quanto os custos e aí a coisa vai, né? Perfeitamente. Hoje, qual o tamanho da fila? Se eu ligar no doutor consulta agora, falar que eu preciso fazer o exame, quanto tempo eu vou ter que esperar? Você provavelmente vai conseguir uma consulta nas próximas horas, no dia de hoje. Um sócio nosso ligou para mim e falou que eu precisava passar no oftalma, no caso real, três dias atrás. Mas eu olhei na internet e falei, olha, entra no doutorconsulta.com, tem uma daqui a meia hora na unidade do Tatuapé, tem outra daqui a uma hora na unidade do Teodoro Sampaio. Ele foi na Teodoro Sampaio em uma hora. É um fato. E isso tem outro detalhe também. Vocês começaram atendendo populações carentes e hoje já tem algumas unidades em outras regiões de São Paulo também. Você falou que o Teodoro Sampaio tem uma na 9 de julho também, que são regiões um pouco mais nobres. Olha, Igor, a gente está indo atrás da logística do nosso paciente. O fluxo da 9 de julho é um dos maiores corredores de ônibus de gente que trabalha na região do Jardim Zoda Paulista. A Teodoro Sampaio, você tem ali o que era o Largo da Batata, que congrega uma quantidade enorme de pontos de ônibus, de fluxo de ônibus. A gente está onde o nosso paciente está. O que acontece é um efeito colateral de um serviço que a gente não planejava atender talvez a classe A e B e que pelo, talvez, um colapso parcial de alguns sistemas de saúde, de pessoas que têm plano de saúde, o que está acontecendo é que as pessoas conseguem acessar no dia uma consulta altamente qualificada, com uma experiência excepcional, com um médico super bem formado e pagar R$ 90,00 por isso. E depois ela vai pegar o reembolso do plano dela, eventualmente. Então, por que não? Por que ir em um pronto-socorro que você pode ficar doente, só de ir ao pronto-socorro demora? É um processo super longo, uma experiência talvez mais difícil e talvez mais longe. O doutor consulta está perto de onde a pessoa está, ele está no bairro. Enfim, acho que ficou democrático. O doutor consulta hoje é medicina democrática. Legal. Bom, você falou aí, a consulta custa de R$ 90,00 a R$ 150,00, você pode dividir até 10 vezes. Se tem o cartão da caixa, até 48 vezes, quer dizer, R$ 3,00 por mês uma consulta. Ao cobrar esse valor mínimo, bom, tem um caso, na minha casa mesmo acontecia isso, uma pessoa que trabalhava lá em casa, ela estava muito doente, minha mãe fez o plano de saúde para ela. De repente, ela ia no consultório para poder fazer uma consulta com o neurologista, via a fila do oftalmo vazia, entrava lá também, pelo menos ela saía sabendo que a vista dela estava boa. Isso acontece muito, isso também é parte do problema do SUS, as pessoas acabam usando de uma maneira que não é a correta. Quem vem ao doutor consulta é porque precisa. A pessoa vai acabar pagando. Essa é uma característica muito importante. A pessoa que opta por usar o doutor consulta, ela tem um problema, ela vai pagar, ela vai ter que desembolsar o dinheiro e... Ela vai ser tratada, vai ser rápido, mas ela vai pagar. Então, 100% das pessoas que vão lá tem um problema. Bom, eu estava vendo também algumas coisas assim do modelo de negócio da empresa. Tem um pouco de startup ainda hoje, mesmo com esse tamanho. Vocês trabalham... A gente sempre vai ter a nossa cultura de startup. Legal. Então, até as mensagens de telefone são gravadas por você e pelo Tomás, né? Vocês estão presentes em todas as áreas da empresa. Já foi o Tomás, agora há um tempo é a minha voz. E... Por que não? Economia. É mais do que economia, Igor. É rápido. Quando a gente precisa regravar ou gravar alguma coisa, eu pego o iPhone, vou para uma salinha quieta e gravo. Resolve o problema. Rápido. Esse é o segredo da gestão da empresa? Com esse pensamento, assim, não só daqui, né? Isso é parte da nossa cultura. É rápido, senso de urgência, descomplicado, simples e... Por que não fazer sem custo? Isso é repassado para o cliente e também para o médico, né? Cada cliente que liga no doutor consulta paga alguns centavos a menos porque a minha voz está lá. Mas eu garanto para você. E é assim que a gente pensa com tudo. A gente está falando aí da redução do custo para o paciente e o médico também é remunerado de uma boa maneira, ou pelo menos equivalente àquilo que o plano de saúde paga, em alguns casos até mais. O médico é remunerado de uma forma justa que associa qualidade, cumprimento de protocolos médicos e a produção dele. São alguns componentes, mas um médico que tem uma baixa percepção de qualidade pelo paciente não triunfa no doutor consulta. Todo atendimento no doutor consulta é medido em uma série de aspectos quantitativos e qualitativos. Todo paciente que tem o seu telefone celular cadastrado recebe uma mensagem de SMS e assim que ele deixa o consultório do médico pedindo para avaliar de 0 a 10 a 10 a consulta. Se aquele médico é avaliado de forma consistentemente baixa, ele não está dentro da nossa cultura. Ele não vai triunfar. Eu tenho ouvido algumas críticas ao processo do doutor consulta que é Ah, legal, eu vou, faço um exame, mas se detecta algo mais complexo, o doutor consulta não atende. Ele vai até um determinado ponto ali do tratamento, né? A pessoa tem que voltar na fila do SUS lá no começo e aí ela perdeu tempo, enfim. Como que você rebate essas críticas? Para mim é difícil compreender, eu não entendo como uma crítica, para mim é até difícil compreender essa forma de abordar. Como é que a gente aborda esse assunto? A gente está atendendo quase 100 mil pessoas no mês, crescendo muito todo mês, mas vamos usar um número redondo de 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, talvez a maioria delas não tivesse a oportunidade de ter, não é uma visita ao médico, é um diagnóstico. É muito mais do que a visita ao médico. A gente não está preocupado, a gente não vende consulta médica. O doutor consulta vende a resolutividade. Então é o diagnóstico e a resolução do problema. Ou no caso de uma doença crônica, o controle da doença crônica. Mais de 90% destes atendimentos, há uma solução sem a necessidade da alta complexidade hospitalar. Então a forma que a gente entende o que a gente está fazendo, é que das 100 mil pessoas, a gente ajudou 90 mil a resolverem o problema. Que numa outra circunstância, talvez não tivessem resolvido. E talvez o tempo da demora tivesse feito com que a doença tivesse jogado ela para os outros 10%. Então a gente entende que a gente já fez um bem enorme aqui. Os 10%, um pouco menos de 10%, que precisam de algum atendimento um pouco mais complexo, o doutor consulta, ele faz cirurgia de baixa complexidade. As cirurgias de alta complexidade, nós vamos chamar de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, O paciente vai ter que ir para o SUS, porém, ele descobriu rapidamente que ele tem aquele problema. Isso pode ter salvado a vida do paciente. Ele pode muito bem, com uma carta médica do doutor consulta, procurar um serviço público. Ele tem um diagnóstico. Então, ele sabe rapidamente que ele precisa de ajuda. Aí, realmente, ele tem que procurar o sistema público. Mas aí o sistema público pode olhar para a opinião médica do doutor consulta e já saber o que tem que ser feito com aquele paciente. Aí vai depender do sistema público. Mas a gente se orgulha muito de poder rapidamente dizer para aquela pessoa que ela precisa da alta complexidade. E que em outra situação, talvez se passasse um ano e não desse mais tempo. E fosse atendido ainda, né? Talvez no SUS. Então a gente acha que nesse ponto a gente também presta um grande serviço. Quais os planos de expansão do doutor consulta? No final de 2016, são 30 unidades em operação. E no final do ano que vem, 2017, são 50 unidades em operação. Todas na grande São Paulo. Praticamente dobrando a cada ano. Sim. Planos para o Brasil ou fora do Brasil? No seu tempo. No seu tempo. A gente tem que chegar até lá. Mas qual a meta da empresa? Qual você considera ser a missão da doutor consulta hoje? Mudar a forma como a saúde básica é feita no Brasil e, quem sabe, fora do Brasil. E ser um exemplo para que outras pessoas tenham iniciativas semelhantes para mudar o status quo. Acho que ele é muito maior do que a saúde. É um símbolo de que dá para fazer diferente e que tem que mudar e tem que fazer diferente. Pode não ser apenas na saúde. Acho que essa é a nossa grande missão. Ser um agente de transformação. Perfeito. Valeu, Gui, pelo papo. Muito obrigado e parabéns pela doutor consulta. Obrigado, Igor. Foi um prazer. Prazer que foi meu. Obrigado, Igor. Legenda Adriana Zanotto